A derrota é inesperada, né? E eu acho que até uma parte do jogo, uma grande parte do jogo, bem jogada, de nossa parte, né? A gente entende a reclamação do torcedor, a gente entende a fúria do torcedor, porque num momento decisivo a gente perdeu. Não quero aqui transferir responsabilidade, né? Porque o VAR tem errado em muitos jogos, né? Ele veio para ser uma ferramenta para corrigir os erros, né? E bem no fim eles estão procurando pelo em ovo. Ontem a gente vê jogo aí dos campeonatos europeus, os caras nem chamam o VAR, na dúvida não chamam o VAR. Os nossos, eles conseguem achar um impedimento, assim, de uma bola assim, ó. É um lance capital, é um lance que eu não sou de falar isso, mas define jogo. Define, porque você está numa tensão enorme. Você faz 1x0 jogando bem, a torcida vem a favor. Quando você toma 1x0 aos 26 do segundo tempo, a torcida vem contra. E dificilmente se vai reverter, porque a pressão aumenta muito mais em cima dos jogadores, em cima de todos nós. Teve um lance também de uma bola recuada, e não entendo o critério, né? Uma bola recuada é uma falta dentro da área, um dois toques, que você vai ter uma chance enorme de fazer o gol. Mas junto disso também as perdas de gol nossa são incríveis, né? E gols assim que normalmente não se deve perder, infelizmente a gente perdeu. Hoje o time estava jogando bem, e no momento em que nós fizemos as trocas, junto das trocas, cinco minutos depois veio o gol do adversário. Aí lógico que não vai funcionar. E a entrada do Admir, a entrada do Pavon, que eram para dar essa velocidade, fazer as diagonais que a gente queria, jogando o Zarate para dentro, para ser esse homem para chegar na frente. O meio campo ficou mais encorpado ainda. Nós erramos um passe na intermediária e tomamos um contra-ataque, onde resultou o gol. Aí lógico que não é só as trocas que não vão funcionar. Não funcionou mais ninguém. Porque a partir daí o Botafogo se fechou ainda mais, falta não tem, né? Porque pode correr porrada o jogo inteiro, que não é dado falta. É critério que ele usa, então é para os dois lados, é estilo dele. Não acho que ele seja um mau árbitro, pelo contrário. Hoje o prejuízo nosso é muito grande, é muito em função do lance do primeiro gol nosso. Do gol nosso, né? Que nos daria uma grande vantagem no jogo. O adversário ia ter que se expor, o Botafogo defendeu, defendeu, defendeu muito bem. Não tinha dado um ataque ainda no segundo tempo. Nenhum. E aos 26, nesse ataque, no erro nosso, na frente, contra-atacou aqui pela esquerda, acabou fazendo o gol. Foi eficaz e, consequentemente, veio o segundo gol.